Boa tarde, todas e todo. Então, continuando agora com a sessão 2, o título Gênero e Desigualdade na Ciência, o Cenário no Brasil, eu convido a coordenadora, a professora Aniceia Freire, da Fundação Ford. Em primeiro lugar, eu quero agradecer enormemente o convite da Academia Brasileira de Ciências, para participar desse evento aqui hoje. Eu, na verdade, gostaria muito de ter participado da parte da manhã e me sinto, inclusive, constrangida de só ter podido vir na parte da tarde, mas fim de ano é um problema, todo mundo resolve fazer tudo. E acaba que a gente tem muitos compromissos e, no meu caso, tem fechamento de balanço. Lá na Fundação Ford, então, eu acabei ficando presa hoje de manhã e perdi, por um fechamento de balanço, perdi as sessões da manhã. Eu fico mais do que feliz de estar aqui por várias razões. Uma, porque o tema é uma paixão na vida e, como diz aquela brincadeira, você pode sair do Irajá, mas o Irajá não sai de você. Eu saí do campo da luta e do trabalho com mulheres, mas elas não saíram da minha vida. Então, eu continuo, apesar de não ser a minha ocupação principal hoje, eu continuo fazendo alguma coisa na área. Depois, porque a Academia Brasileira de Ciências ocupa um lugar especial no meu coração, está aqui a minha querida colega de universidade, professora Eliette Busca, é lá. Muito, 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 muito querida e que foi a primeira mulher a dar uma posse aqui na Academia Brasileira de Ciências. E foi um orgulho para todas nós, não só porque éramos suas colegas da universidade, mas para nós mulheres. E, por fim, compartilhar com mulheres tão brilhantes. Eu me sinto aqui absolutamente no papel que eu tenho que fazer mesmo, de moderadora, porque aqui só tem gente que tem o que ensinar, não só do ponto de vista das suas áreas do conhecimento, mas do ponto de vista da vida e de como as mulheres podem ultrapassar obstáculos, como as mulheres podem construir trajetórias felizes e produtivas. E tem uma última coisinha, antes de eu chamar as minhas colegas aqui para a mesa, que é a presença desse único homem aqui no plenário, que é o Marcos Cortezão, que era aluno na universidade do estado do Rio de Janeiro, e ele infernizou muito a minha vida, quando eu era da administração da universidade. Mas eu tenho... Uma das coisas que eu guardo no meu coração com muita alegria é que todas as pessoas, e principalmente os militantes com os quais eu tive contato ao longo da minha vida, em diferentes momentos, nós pudemos sempre manter um relacionamento digno, cordial, e sabendo que, às vezes, trilhando caminhos um pouquinho diferentes, estarmos lutando pelos mesmos objetivos, e não é à toa que estamos aqui hoje. Então, Marcos, eu adoro quando eu te vejo trabalhando na Academia Brasileira de Ciências. É aquele menino levado, sabe? Virou esse moço assim, todo ajuizado. Então, eu vou começar a convidar nossas colegas e dizer que essa mesa, a ideia é que a gente faça um bate-papo, que a gente... odeio esse nome, mas que a gente faça um pouco um talk show, vai perguntando, respondendo, intervindo, porque se trata de pensar juntas e um pouco elaborarmos juntas a questão da desigualdade no campo das ciências. Vou chamar a minha amiga Maria Margarete Lopes. E é ótimo o mix que nós vamos ter aqui na mesa, porque nós temos colegas de diferentes campos do conhecimento e que, portanto, também sofrem o impacto de gênero nas diferentes áreas de maneira diferente. A Margarete, ela vem... Ela é graduada em Geologia pela Universidade de São Paulo, com mestrada em Educação pela Universidade de Campinas, doutorada em História Social pela Universidade de São Paulo, livre docência em História das Ciências pela Universidade Estadual de Campinas. Ela fez um monte de coisa. Eu não vou ler o currículo látis da Margarete aqui, mas, recentemente, a Margarete nos deu a alegria de passar uma temporada no Rio de Janeiro como diretora do MAST, do Museu de Astronomia e Ciências Afins. E a gente espera que ela volte a passar outras temporadas e fique aqui no Rio de Janeiro. Margarete, nós tivemos a oportunidade de compartilharmos um momento muito, muito, acho que, produtivo das nossas vidas na Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Falando nisso, queria chamar a Vera Soares. A Vera, ela é subsecretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Agora é secretaria mesmo, não é? É nada de especial, não. E não somos subos, somos secretários. Isso. E a Vera, ela fez uma trajetória muito interessante. Ela é mestre em Física pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em Economia Social do Trabalho da Universidade de Campinas. E ela tem uma trajetória que é muito rica porque combina o ativismo feminista com a reflexão acadêmica sobre estudos de gênero e com essa formação anterior. Aliás, eu acho que todo mundo tem uma trajetória bem assim. A vida vai se fazendo. A Iraima, Iraima Moura Lopes Cordeiro, ela é com outro perfil. Ela começou com um curso técnico em Biotecnologia pela Escola Técnica Federal de Química, é graduada em Ciências Biológicas pela Unirio, mestrada e doutorado em Química Biológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, atualmente, é professora adjunta do Departamento de Biotecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Talvez aqui da mesa a mais jovenzinha. A Betina... Não, a Betina está ganhando. A Betina, ela é graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, Especialização em Antropologia pela Universidade Católica de Brasília, mestrada em História pela UNB e doutorado em curso em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Campinas. Então, é esse leque aqui que nós temos de mulheres para conversar sobre o tema que nós vamos conversar aqui hoje, que trata da questão da desigualdade ou das desigualdades de gênero no campo das ciências. Eu, só para dar um pontapé inicial, e eu queria fazer depois... depois a gente vai passando a palavra para uma primeira intervenção e depois vamos entrar num debate onde nós podemos nos perguntar e eu vou perguntar e provocar. Mas eu queria começar, só para a gente dar o pontapé inicial, lembrando uma coisa que até muito pouco tempo fez parte, eu acho, da vida de todas nós que estamos aqui e que somos mães, que era a apresentação do currículo. Então, quando nós tínhamos que escrever o nosso currículo, em algum momento se criava um buraco. E aí aquele buraco se chamava Pedro, Marcelo, Georgiana, porque, em algum momento, as mulheres tinham que desacelerar o seu ritmo de produção, às vezes tinham que interromper um curso de pós-graduação, porque não havia a compreensão de que a maternidade é uma função social e que, portanto, enquanto função social, ela tem que ser amparada em quaisquer circunstâncias, seja no momento em que a mulher está fazendo uma pós-graduação, seja no chão de fábrica. Então, essa é uma das questões que, com o tempo, hoje, foi ultrapassado, é do ponto de vista formal. Existe a licença maternidade, mas estar ultrapassado do ponto de vista formal não significa que o problema está resolvido. Como compatibilizar carreira, maternidade, como compatibilizar o cotidiano tão desigual que as mulheres vivem, esse cotidiano onde as mulheres carregam sobre os seus ombros todas as tarefas da reprodução, do viver, com uma vida produtiva e com uma vida onde as mulheres possam igualmente desfrutar das oportunidades que aparecem. Então, um pouco, eu acho que esse é o contorno da nossa discussão, as desigualdades, entre aspas, porque muitas vezes nós sequer podemos dar conta dessas desigualdades, porque, pelas posições sociais privilegiadas em que vivemos, em que eu vivo, eu sempre digo, é, eu nasci e nunca me senti discriminada até que vi o primeiro tropeço, e aí fui pensar por que aquilo estava acontecendo comigo. Mas, essa percepção da desigualdade no mundo em que nós vivemos, que é o mundo de pessoas oriundas de classe média, média, média alta, que é o mundo oriunda de pessoas que já são, muitas vezes, a segunda geração de formados em ensino superior, nesse mundo, muitas vezes, as desigualdades não ficam tão evidentes, ou, pelo menos, nós temos mais facilidade para contornar os obstáculos que essas desigualdades colocam para nós. Eu vou arbitrar aqui uma ordem que me pareceu lógica para dar esse pontapé inicial pelas painelistas e vou arbitrar para pedir para a Vera começar. Por quê? Porque a Vera, ela vem de um lugar institucional que é um lugar institucional que trata exatamente das políticas para as mulheres e das desigualdades de gênero no nosso país. Então, acho que vamos começar pela Vera, mas é assim um pontapézinho, está, Vera? Cinco minutinhos. Cinco? Não, são dez, são dez. Eu vou dar cinco, porque a Vera vai falar dez. Está ótimo. Obrigada, ministra. Eu sigo a tradição de chamar a nossa querida Nilceia de ministra, assim fazem os homens, que eles deixam os seus cargos e continuam com os seus títulos. Então, eu faço questão de dizer, querida ministra Nilceia, obrigada, então, por esta coordenação. Queria agradecer à Academia pelo convite à SPM. Enfim, tinha preparado uma porção de coisas para a gente falar, mas não tinha entendido como é que nós vamos fazer, mas não tem problema. A gente vai falando. Vai falando. Está bom. Então, vou tentar falar de três coisas, vamos ver se a gente tem tempo. Primeiro, eu quero me perguntar, hoje de manhã, a Ampaçã, alguém comentou da história da Maria Corri, e eu queria saber se hoje se repetiria uma coisa como essa. Qual seja, em 1906, quando ambos ganharam o Prêmio Nobel, foi noticiado como o prêmio dele e ela como sua assistente, sendo que ela tinha sido a primeira mulher doutora na Universidade de Sorbonne e depois foi a primeira mulher titular. Eu sou física de formação e eu também aprendi nos meus livros de que era o Pierre Corri, e sou assistente, sendo que, em 1911, ela foi a única pessoa a ganhar só dois prêmios nobres. Certo? Então, deixo um pouco de pergunta se isso acontece hoje, se seria anunciado assim também na imprensa, se isso está assim também nos nossos livros didáticos. No meu tempo, estava. Já faz algum tempo. E a segunda... A outra observação que eu queria falar é de que nós estamos, na parte da manhã, ministra, e agora na parte da tarde, discutindo, então, a participação das mulheres na produção científica e tecnológica. E aí eu acho que não dá para a gente falar disso sem relacionar neste contexto de desigualdade de gênero no Brasil. Quer dizer, não dá para a gente pensar que a ciência, a produção do conhecimento, ela fica numa redoma de vidro, uma redoma de cristal que não tenha esse conjunto de desigualdades que, historicamente, a sociedade brasileira estabelece comportamentos, expectativas, oportunidades muito desiguais para mulheres e homens. Isso, a nosso entendimento, é um resquício de uma cultura patriarcal e misógena que tem orientado as práticas e discriminações de violências contra as mulheres. Violências físicas, simbólicas, dupla, tripla jornada de trabalho que envolve os cuidados, discriminação em diversos espaços sociais, remuneração inferior aos homens no exercício das mesmas funções, exclusão dos espaços de poder de decisão. Não apenas são alguns desses exemplos das opressões presentes no cotidiano. Então, não é da gente estranhar os dados que a Alice nos apresentou de manhã, de que, no topo da carreira, aonde estão, então, uma decisão, e eu acho que as minhas colegas, talvez, vão poder apresentar os dados de quem decide, do que se faz na ciência. Hoje, ele é um retrato do que está também no conjunto do mercado de trabalho. Se essas assimetrias de gênero atingem todas as mulheres, diferentemente, e adquirem particulares, na medida que estão imbricadas com outras formas de desigualdade. Por esse motivo, tratar da condição de mulheres na sociedade brasileira, além das desigualdades, devemos observar as especificidades, contemplando a nossa diversidade. Mulheres negras, mulheres do campo, mulheres da cidade, mulheres da floresta, mulheres jovens, mulheres idosas, mulheres lésbicas, mulheres com deficiência, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, ciganas e demais mulheres integrantes dos povos e comunidades tradicionais. Assim que, para passarmos a ter uma participação efetiva e igualitária das mulheres no campo da ciência e da tecnologia, é necessário reverter lógicas desiguais, assimétricas e de exclusão presentes há séculos na nossa sociedade. E, a partir dessa perspectiva, que a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República vem pautando a sua cidência nesses quase dez anos de existência. Eu queria trazer só alguns dados de educação e depois passar a te contar a ministra Nilceia, quando ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, introduziu um programa extremamente interessante, importante, que é a Mulher de Ciência, e eu queria compartilhar com vocês uma iniciativa que a gente ressente ampliando o escopo desse programa. Mas, antes disso, eu só queria lembrar uma coisa que é a seguinte. Em 1827, foi promulgada a primeira lei sobre a educação das mulheres, permitindo que frequentássemos, então, escolas do primeiro grau. Todavia, continuava proibida a presença de mulheres nos níveis mais elevados. Foi em 1879 que o governo imperial autorizou as mulheres a frequentarem instituições de ensino superior. Em 1887, diplomou-se a primeira mulher médica no Brasil, e que foi a Rita Lobato, pela Faculdade de Medicina da Bahia. Queria dizer que vale observar que somente em 1997, na minha universidade, a Universidade de São Paulo, pela primeira vez em seus 103 anos de história, a Faculdade de Medicina da USP teve a primeira mulher titular. Maria Irma Duarte, da cadeira de patologia. E, sendo que, não sei, depois teve, acho que, uma outra professora titular. E lembro que, em 2011, 56% dos estudantes ingressos na medicina são mulheres. E, bem, eu vou pular aqui outros dados, está certo, do que eu tinha pensado em falar. Queria trazer uma questão para a gente debater um pouquinho, antes de falar do programa, que é o seguinte. Na semana passada, se divulgou, ou semana retrasada, aquele resultado do PSI, do PISA, que é sobre avaliação dos estudantes. E que é feito, é uma iniciativa da OCDE. E o que a gente viu, uma repetição um pouco dos resultados. Quais sejam? Meninas, esse é um exame, então, que esse ano foi centrado nas matemáticas, mas outras disciplinas também foram avaliadas. E tivemos um resultado, esse é com estudantes de 15 a 17 anos. E qual foi o resultado? Meninas se saíram muito bem em leitura. Meninas saíram um pouco em relação aos meninos. As meninas não se saíram tão bem em matemática, uma nota um pouco menor. Mas, entretanto, em ciências, meninos e meninas são iguais. Então, é um pouco para a gente pensar nesta construção já social no início dessa juventude, porque, enfim, eu me posiciono nessa polêmica que aconteceu hoje de manhã, nesse debate, eu me posiciono pelas construções sociais das expectativas. Eu acho que a questão, enfim, dos nossos instintos, ela tem uma dimensão cultural bastante construída, e tem uma expectativa muito forte em relação às meninas. Isso faz com que... Bom, hoje, nos dados de educação, nós somos maioria das meninas no ensino médio, nós somos maioria dos ingressantes nas universidades, entretanto, nós somos maioria dos ingressantes nas universidades, nas disciplinas muito bem definidas. Nós somos maioria absoluta, precisa dizer, em que curso, no qual nós somos 90%, serviço social. Nós somos 90% também em pedagogia, somos 83% em enfermagem, em psicologia, fisioterapia, nutrição e fono, nós somos 82%, em gestão de pessoas e recursos humanos, 74%, em letras, 73%, em ondotologia, 63%, em economia, 38%, em física matemática, 32%, em engenharia, 18%, em informática e dados de informação, 16%. Essa é a nossa juventude, hoje, segundo o censo, o censo universitário, feito, então, pela... que é publicado pelo INEP. Então, é claro que esses dados, depois, eles se refletem, não precisamos dizer, o que acontece no programa extremamente recente do Ciência Sem Fronteira, do qual as meninas, as jovens, são 48% dos jovens que estão nas Ciências Sem Fronteiras, em 2012, o que acontece? Onde nós estamos, nós somos absolutamente maioria em Ciências Biológicas e da Saúde, em Computação, nós somos quase traço nas áreas, então, do Ciências Sem Fronteira, Ciências Exatas e da Terra, então, há uma diferença substantiva, e, obviamente, nas engenharias, somos poucas também. Se repete, ela vem, então, dá a opção de que entramos na universidade e assim segue. E, então, passando, já sei que meu tempo está quase no fim, eu queria dizer que a ministra Nilceia, na SPM, em 2007, ela criou um programa que se chama Mulher de Ciência, ela tinha três vertentes, digamos assim, um programa que era o Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, que é um prêmio extremamente interessante, porque a gente dialoga com estudantes desde o ensino médio até os pós-doutorandos, até os doutorandos, no sentido de apresentarem seus trabalhos, as redações, com essa ideia da construção da igualdade de gênero, tem uma série de... Enfim, e, ministra, ele é a única atividade que se manteve regularmente, anualmente, e, no ano que vem, nós vamos para o décimo Prêmio Construindo a Igualdade. Está certo? Então, enfim, eu podia dar alguns dados, mas eu queria contar da novidade. Além disso, nós fazemos, a cada três anos, um edital de pesquisas sobre a questão de feminismo, construção da igualdade e a questão das mulheres, mas é um programa, é um edital que eu queria dizer, ministra, que esse ano, o ano que passou, em 2012, nós tivemos quase, foram oito milhões. Está certo? Com uma chamada que foi superinteressante, as pesquisadoras, como a pesquisadora Eva Blay, eu acho que participou. Então, nós ficamos supercontentes, foi um concurso extremamente difícil para a banca analisar, porque as notas de seleção ficaram em torno de nove, não é para selecionar 300 projetos. Bom, e, além disso, fazemos também um encontro sistemático de núcleos de pesquisa. E aí, o ano passado, pensando, então, exatamente no programa Ciência Sem Fronteira, que o CNPq e o MEC não divulgavam... Eu queria dizer que esse programa Mulher e Ciência é uma parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq, do Ministério da Educação e nós, então, da Secretaria de Política para as Mulheres. E aí, no final do ano passado, pensando um pouco exatamente no programa Ciência Sem Fronteira e discutindo com muitas professoras acadêmicas que pensam e problematizam essas questões entre elas. Está aqui a Margarete, a Sueli e a Márcia, então, e algumas outras pessoas que nós convidamos para pensarmos o que fazer sobre mudar um pouco esse quadro, de fazer uma política de indução para jovens e meninas fazendo ciência, ciências exatas, ciências da computação, engenharia. Aí buscamos o CNPq e fizemos, então, um programa que depois, eu acho que a Márcia que coordenou a seleção do edital, a Margarete estava presente, a Sueli também, pode dar um pouco mais de detalhe do que foi. Mas eu queria que nós pudéssemos discutir se essa é uma iniciativa interessante, que rumos a gente vai para ampliar. Ou seja, por orientação das pesquisadoras, nós precisávamos fazer uma política de indução, induzir jovens, meninas, que fazer ciência é uma coisa bacana, que fazem a sua opção. Diziam já, tanto a Márcia como a Sueli, de que nós deveríamos atuar e atingir as mais jovens. E a Márcia foi uma das mais empolgadas, que nós tínhamos que trabalhar ainda com as meninas que não tinham, antes de chegar no ensino médio. Mas por uma série de contingências que nós estávamos, então fizemos esse programa para as meninas do ensino médio. Do que consta esse programa? É convidar um professor da área de ciências exatas, da área da engenharia e da área da computação a apresentar um programa de pesquisa, de extensão universitária, de divulgação científica, incluindo um grupo de três a quatro meninas do ensino médio, um professor da escola do ensino médio e uma aluna dessas áreas do qual o coordenador atua. Para fazer o quê? Trabalhar, então, com esse professor, estou concluindo, trabalhar com esse professor, esse conjunto de alunas, durante um ano, todo mundo recebe bolsa, o professor coordenador da universidade fica com seu trabalho para colocar no currículo, não é? E, enfim, e tínhamos um desafio maior, que era, incluía, mostrar que empresas têm um interesse neste programa. Então, a gente tem um desafio de que é compartilhar com empresas que nos ajudem a financiar esse programa. Isso por quê? Mostraria, então, que tem um campo de trabalho, está certo? As empresas que têm essa ideia de que não contratam engenheiras, não contratam, enfim, meninas da ciência da computação. E, nessa primeira versão, os recursos foram da Secretaria de Política para as Mulheres, da Petrobras. A presidenta da Petrobras, nós apresentamos para a equipe técnica, fizeram um pouco de cara feia, não sei o quê, mas, assim que ela soube do programa, ela telefonou e disse eu estou dentro. Nos criou uma porção de demora por causa disso, mas ela fez questão, ou seja, é uma mulher que entendeu exatamente, ela falou, e eu quero mostrar que a minha empresa, está certo, tem interesse na formação de meninas nessa área. Então, enfim, acho que detalhes depois fica para a Márcia, para a Margarete e para a Sueli, e a gente queria debater que políticas de indução nós podemos fazer. Obrigada. Obrigada, Vera. Obrigada pela referência e eu fico superfeliz. A gente sabe que o Brasil é o país da descontinuidade, então, um começa uma coisa, o outro, mesmo que não descontinue, o conteúdo da política, muda de nome, só para dizer que é outra coisa diferente, e entre as mulheres não aconteceu isso. Então, eu fico muito feliz, porque o programa Mulher e Ciência, ele é um programa de dez anos, cada ano crescendo. vai dar um pedacinho. Várias colegas aqui, se eu estou me atrevendo a chamar de colegas, participaram desse programa várias vezes, a Alice, a Maiana, foi de banca, a Eva foi de banca, enfim, várias das colegas aqui participaram em algum momento do Mulher e Ciência na execução desse programa e amanhã a secretaria está de parabéns de pensar nessa outra vertente que é um calcanhar de aqui. Eu queria passar a palavra agora para a Margarete. Muito obrigada, ministra. Muito obrigada, Academia Brasileira de Ciências, também, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, nessa que não é a primeira reunião que a gente faz, entre as várias áreas acadêmicas sobre Mulher e Ciências, mas realmente é alguma coisa que fortalece essa área. A primeira coisa que eu vou dizer, ministra, é o seguinte, da sua provocação, no meu caso específico, nós discutimos muito isso hoje de manhã, eu fui muito produtiva na minha época da maternidade. Então, sou um ponto fora da curva e em função de um conjunto de exceções que a gente tratou aqui hoje na parte da manhã. O que eu, pela ordem do programa, ia falar pelo menos depois delas duas, então, eu não vou avançar muito, mas eu considero que o programa Mulheres e Ciências e a ação, fundamentalmente, junto ao CNPq, é de um avanço inegável. Quer dizer, hoje, qualquer pesquisadora ou qualquer pesquisadora abre a página do CNPq e encontra lá mulheres pioneiras, depois eu meti na detalhe, mas encontra mulheres pioneiras, encontra as chamadas, tanto para o prêmio como agora para o edital, e sinaliza, de alguma maneira, uma política científica, tecnológica, que, de alguma maneira, pode ter crítica, não ter, etc., mas sinaliza as dimensões de gênero que estão em tema presente na primeira página do CNPq em diversas situações. E eu acho que esse era o aspecto que eu sempre comentei, principal desse projeto Mulheres e Ciências. Quer dizer, ele claramente é uma política, digamos, que a gente espera de Estado, não de governo, mas de Estado. E eu acho que ele contribui efetivamente para começar a criar uma outra cultura. É muito pouco? É muito pouco. Nós vamos falar depois do comitê, do processo, mas mesmo nesses comitês, eu acho que quem participou vê que ele tem tido, inclusive, o aspecto de trazer para dentro do sistema pessoas que nunca tinham tido oportunidade de participar de um comitê, de participar de uma análise desse tipo. Então, é bem inovador numa série de aspectos, criando toda uma nova dinâmica. E eu acho, quer dizer, que um dos dados que muitas vezes quando a gente vai a algum evento as pessoas nos cobram é que nós estamos tratando de gênero, mas não há a dimensão de raça e de etnia. E, de fato, neste campo, eu acho que é muito difícil que houvesse, uma vez que a gente não tem esse grande avanço também do CNPq, que permite agora que, se as pessoas quiserem declarar sua raça ou sua etnia, isso é possível. Quer dizer, nos faltavam dados de todas as estatísticas gerais que a gente apresenta no que se refere a raças e etnias. Então, eu acho que a gente ganha muito com esse processo para poder fazer análises dessas participações das mulheres nas ciências. Eu acho também que essas iniciativas a nível nacional têm sido de uma extrema importância e esses acordos CNPq, Secretaria, o meu sonho é que eles virassem também, que eles avançassem em termos de acordos locais. Quer dizer, que as nossas FAPs regionais, estaduais, com as secretarias respectivas, avançassem em programas desse tipo. Há alguns exemplos que eu não sei exatamente a continuidade, porque eu não acompanhei, mas Recife tinha alguma coisa, Goiânia tinha alguma coisa, mas eu acho que é uma maneira de poder enraizar, porque esses programas nacionais, pelo CNPq, funcionam, mas em termos de estaboar, quer dizer, criar essa cultura de gênero em termos de propostas de política científica, é fundamental que chegue em todos os estados. Hoje de manhã, alguém comentou que só estudar as carreiras não adiantava, e realmente eu acho que não adianta, é fundamental e nós temos trabalhado, eu acho fundamental que todas nós, de todas as áreas disciplinares, que temos que entender de alguma maneira dos sistemas de ciência de tecnologia nos quais a gente está inserida, e temos que fazer um acompanhamento sistemático dessas políticas, e acompanhar esses programas. E, para dar um exemplo, a Alice deu uma série de exemplos internacionais importantes, desde 1996, se organiza, de dois em dois anos, um congresso que se chama Ciência, Tecnologia e Gênero, em âmbito ibero-americano, no qual tem uma participação bastante efetiva, algumas colegas aqui já participaram, inclusive, em 2010, acabou sendo em Curitiba, que é o único núcleo de estudos de gênero, ciência e tecnologia que nós temos no país, e aí nós temos uma produção imensa, não só internacional, mas da própria América Latina, com uma presença muito grande, da Espanha, Portugal menos, mas da Espanha, e da América Latina, uma presença enorme, onde a gente tem estatísticas de quase todas as áreas, participações de mulheres e alguns homens também, de todas as áreas disciplinares, num quadro que é um pouco diferente do que acontece aqui no Brasil. E esses dados, eu acho que são fundamentais, a gente tem que continuar sistematicamente levantando, porque nós não temos séries históricas, nós temos talvez as séries históricas do CNPq, mal ou mal da FAPESP, a gente vive brigando lá para pegar os dados, mas a gente precisa disso ao nível do detalhe, para que as nossas afirmações do tipo, ah, já está igual, não, mas as áreas são diferentes, quer dizer, isso é fundamental, e o tema principal de todos esses encontros, onde você tem uma produção maior, é justamente carreiras de mulheres em ciência e tecnologia, política científica. Então, há uma série de dados, mas ainda uma quantidade imensa de trabalho que você tem que fazer em relação a isso. A gente tem feito inúmeras pesquisas, eu esqueci de dizer, mas eu, bom, a Nilceia já disse, eu sou geólogo de formação, trabalhei minha vida inteira no Instituto de Geosciências e trabalhei também, sempre que eu pude, no Núcleo de Estudos de Gênero do Parcum da Unicamp, articulando áreas disciplinares. E a gente tem visto, por exemplo, mesmo as teses e dissertações que existem, praticamente, nós olhamos só os programas, olhamos o DPCT, o Político Científico da Unicamp, e o da Universidade Tecnológica do Paraná, ainda nós temos, assim, dos totais de teses que tratam esses temas, tipo 3,5% no DPCT e 8% no Paraná. Evidentemente que é uma área que tem uma dispersão enorme, então, é uma série de trabalhos que atingem esse tema das mais diferentes formas, mas nós não temos uma produção concentrada, nós não temos uma produção efetiva que nos permita discutir com mais consistência. E eu acho que isso é uma tarefa que as pesquisadoras da área de ciências humanas não fazem sozinhas, sem as pesquisadoras das áreas de ciências exatas e naturais. Quer dizer, eu acho que uma das debilidades do avanço dessa área de gênero e ciências e tecnologias, isso é mais, é um outro componente que a gente tem que levar em conta, depende do avanço dessas parcerias. Para terminar rapidamente, depois a gente fala mais, eu considero o seguinte, se esse diálogo é essencial, há uma frase de uma autora antiga, achar que até alguém mencionou hoje de manhã com a história da BAB, a Londa Sheevan falava e fala claramente que é tão difícil introduzir ciência, gênero, nos compêndios de ciência e tecnologia, como é difícil introduzir ciência e tecnologia nos compêndios de gênero. Quer dizer, isso é uma discussão que permanece, quer dizer, em função das nossas formações, dos nossos objetivos, das nossas prioridades, com as desigualdades que existem no país, muitas vezes não se acha prioritário este tipo de discussão. Então, eu acho que tem um campo enorme aberto para ser discutido. Mas, para levantar uma questão que eu acho também complicada e que eu acho que a gente tem que enfrentar, é que, em geral, quando a gente trata esses temas, muitas das discussões que a gente se coloca e que foram apresentadas aqui, elas não dizem respeito só a gênero, elas dizem respeito à própria produção do conhecimento científico. Quer dizer, nós temos uma ideia de ciência, de tecnologia, como epistemologicamente superior, estimamos e valorizamos objetividade da ciência, neutralidade da ciência e uma série de critérios que, se levados em conta, dificultam que você introduza qualquer outro fator. Se é neutro, se é objetiva, o que gênero tem a ver com isso, o que idade tem a ver com isso, o que raça, o que opção sexual tem a ver com isso. Por isso mesmo, quer dizer, eu acho, e aí também, quer dizer, algumas pessoas, inclusive, colocaram um pouco aqui, quer dizer, essa hierarquia positivista que nós temos das ciências, que as humanas, a física, mais importante que a biologia, os físicos indo todos para a biologia, a geologia, então, nem se fala. Então, você tem uma hierarquia fortemente estruturada que ainda está presente na cabeça de muitas de nós, pesquisadoras, que dificultam que a gente enfrente o que eu considero uma questão de fundo. Quer dizer, se a gente não tiver, e que não é uma questão nova, os estudos sociais, a crítica da ciência vem dos anos 70, se tomar um início moderno aí na Inglaterra, mas se a gente não tomar em sério discutir as visões de ciência, a crítica da ciência e da tecnologia, os rumos, como é que essa ciência que está aí, essa tecnologia que está aí está atendendo as necessidades humanas, enfrentando os desafios ambientais, enfrentando o conjunto de questões, como é que nós vamos aproximar as meninas dessas áreas? Se a gente pensar na engenharia, claramente a gente sabe das barreiras, há inúmeros estudos sobre isso, das barreiras para que as meninas entram. Mas, por outro lado, como eu entendo Ciências Sem Fronteiras, ele é um projeto de indução para que mais pessoas, embora ele não tenha uma conotação de gênero, então, mais meninos, entrem nas áreas de engenharia. Nós não temos professor de física, não temos professor de matemática. Quer dizer, então, o que pensar nesse modelo? Se as meninas têm barreiras, os meninos têm desinteresse? Quer dizer, eu acho que aí tem uma questão complicada também que nos cabe aprofundar e, na minha opinião, depois de tantos estudos, eu acho que uma das questões essenciais que a gente ainda enfrentou muito pouco, embora exista uma literatura fartíssima para isso, nas mais diferentes áreas, na física, na matemática, na antropologia, na arqueologia, na biologia, então, tem uma produção imensa, em que a gente discuta essas formulações de ciência que nos permitam questionar esse modelo de gente e avançar como um todo. Eu acho que, muito rapidamente, eram essas... Um comentário rápido é o seguinte, alguém mostrou umas estatísticas, vários mostraram, da importância da diferença do Brasil e de outros países. Eu também gostaria de lembrar a diferença da produção de países como os que foram citados, Portugal, Itália, Brasil, em relação aos Estados Unidos e a outros centros mundiais. Você tem uma diferença brutal em termos de produção. O que significa ter mais mulheres em alguns países onde a competência é menor e menos mulheres em um país que tem uma competência científica inegável e maior? Então, são algumas primeiras questões. Muito obrigada. Obrigada, Margareth. Como sempre, brilhante. Sim. Eu queria explicar um pouco a desconstrução da ordem da mesa. Primeiro, porque eu sempre tenho a mania de desconstruir. É uma compulsão. Então, principalmente, quando eu não entendo por que está uma coisa daquela ordem, eu gosto de fazer de outra maneira. Mas tem uma lógica. Eu quis que a Vera e a Margareth fizessem esse pontapé inicial. a Vera com uma abordagem um pouco mais institucional. E a Margareth, eu não adivinhei, mas eu sabia que a Margareth vinha com vários questionamentos, porque a gente conviveu bastante e tivemos muita oportunidade de discutir o programa Mulher e Ciência. e eu queria, porque em vários momentos de manhã deve ter surgido isso e na vida, no cotidiano da gente surge. É diferente hoje o cenário do que foi para nós, para a minha geração de 61 anos, geração dos 60, as jovens que estão entrando nas carreiras científicas, elas enfrentam mais ou menos obstáculos. O cenário é diferente. É claro que as clivagens profissionais, elas estão aí para mostrar que existem construções culturais que mantêm esses cenários, mas eu quero trabalhar um pouco mais, queria ouvir da Betina um pouco mais sobre o ambiente, porque eu costumava dizer quando eu estava na universidade que o que forma o aluno não é o currículo e todo mundo aqui sabe disso, não é aquele currículo que a gente escreve, bota uma disciplina atrás da outra e durante muito tempo a gente acredita que aquilo é que forma. E depois a gente descobre que aquilo não forma ninguém e o que forma o aluno é o currículo que ele é capaz de construir e o conhecimento que ele é capaz de angariar ao longo da sua vida buscando a orientação de pessoas que possam dar dicas, que possam oferecer sua experiência. e aí a universidade ela não mudou muito daquilo que nós conhecemos na minha geração do que é hoje. Agora mudou o ambiente universitário do ponto de vista dos laboratórios, das carreiras científicas, mudou hoje? as mulheres hoje, as jovens estão mais à vontade? Bom, eu não sei se sou a melhor pessoa para responder a essa questão, porque, no final das contas, o meu ambiente de trabalho é dentro do CNPq. Eu acho que até a Iraima vai poder falar um pouco mais. O que eu quis te provocar pelo CNPq porque você tem uma panorama geral. Agora eu vou falar um pouco dela, eu não posso falar um pouco, que eu acho que posso contribuir, são com essas estatísticas que falam um pouco do que a professora Alice trouxe hoje de manhã, que foi nossa vice-presidenta, então vou continuar chamando de vice-presidenta para continuar com a prática da Vera e que foi uma dessas também pioneiras em trazer essas questões para dentro do CNPq. E que traz muito bem essa literatura da parte de quem estuda carreira científica e gênero, gênero e ciência, que é a exclusão horizontal e a exclusão vertical. E que traz, na verdade, esses três desafios para a gente pensar esses três momentos da carreira. O acesso, que são coisas diferentes, o acesso, a permanência e a ascensão. A gente não pode pensar que só porque a gente vai ter um ingresso maior de mulheres, essas mulheres vão permanecer como a gente... A gente até tem poucos estudos sobre isso, em que momento que elas estão saindo para outras áreas de atuação. E só para a gente ter uma ideia, por exemplo, eu não trouxe os gráficos porque a gente estava nesse bate-papo, mas, por exemplo, a gente pega na física, por exemplo, nas bolsas de... Elas já são maioria, no ensino superior, na iniciação científica, no mestrado, no doutorado. Mas, quando a gente pega, por exemplo, na física, você tem uma flutuação de bolsas, a flutuação se dá com os homens. O patamar de mulheres que entram na iniciação como bolsas de iniciação científica, em 10 anos, é o mesmo. Então, essa é uma questão. No caso da segregação vertical, além das bolsas PQ, que é o que mais se tornou simbólico, porque você imagina que em todas as outras modalidades as mulheres são maioria, mas, quando chega na bolsa PQ, que realmente representa um ganho de recurso material, simbólico, na carreira, as mulheres são minoria. Mas, a gente tem outros exemplos. No caso do INCT, que são essas redes que contam com muitos recursos, as mulheres não passam de 18% na coordenação do INCT. No prêmio Alvaro Alberto, que, diferentemente do prêmio Jovem Cientista, que quer despertar os talentos, vai reconhecer, vai dar o prêmio para aquele cientista, para aquela cientista que contribuiu, que tem um reconhecimento já instituído. Só temos duas mulheres em 43 agraciados. O prêmio foi criado em 1981. Então, o que acontece? Alguma coisa acontece. Não é porque as mulheres são menos talentosas, com certeza. Então, trazer um pouco desses dados e falar, ministra Nilcéria, que o programa Mulher e Ciencias abriu um espaço de discussão para questões de gênero do CNPq, que a gente não imaginava. Ganhou uma dimensão muito importante. Eu acho que essa foi, além dos dados e das informações que a gente tem desse programa, acho que a gente tem um ganho de visibilidade dessa questão do CNPq que a gente não tinha. E, um, eu acho que esse ganho simbólico, eu acho que vocês, não sei se vocês chegaram a perceber, que hoje você entra na página do CNPq, tem muito mais mulheres nessas chamadas, na divulgação das chamadas, tem muito mais imagens de mulheres. Estamos tentando quebrar essa imagem do cientista como homem branco. Também tem mais imagens de pessoas não brancas, que eu acho que é uma coisa importante. Uma outra coisa que eu acho que é fruto do programa, das discussões que aconteceram no encontro Pensando Gênero e Ciência, mas também do envolvimento das cientistas, como, por exemplo, da Comissão de Gênero da Sociedade Brasileira de Física, que é a prorrogação da Bolsa, de mestrado e doutorado, isso aconteceu em 2010, no caso da maternidade, e o ano passado para a Bolsa de Pós-Doutorado e PQ. Isso foi um avanço enorme a gente pensar que a gente está conseguindo trabalhar as especificidades de gênero dentro do contexto da concessão de bolsas. E uma outra coisa que também a gente tem conseguido trabalhar é a visibilização das cientistas. Não sei se vocês perceberam, a gente criou agora são painéis, e a gente está trazendo as pioneiras da ciência. É um trabalho conjunto, conto com vocês, vocês, por favor, entrem lá, vejam quem está faltando. A gente começou com as pioneiras, mas a ideia é também divulgar a trajetória de mulheres que têm destaque atualmente. Então, acho que isso é importante, porque a gente trabalha naquela linha de criar mais modelos, que é uma das coisas do acesso, que é criar mais modelos de mulheres que têm uma boa atuação na ciência. Eu acho que era isso que eu ia falar, mais ou menos. Mas, voltando à sua questão, eu não trabalho diretamente na universidade, eu trouxe esses dados, eu acho que muita coisa melhorou, porque eu acho que a ciência hoje no Brasil tem uma outra estrutura, a facilidade de financiamento é outra. Por outro lado, a gente também tem uma ciência que é uma coisa que está sendo muito criticada, que é a ciência produtivista, essa coisa de um paper atrás do outro. Então, eu acho que isso, de alguma forma, claro, atinge mulheres e homens, mas talvez mais mulheres com essa, que a senhora também já tinha comentado, que é a divisão sexual do trabalho, maternidade, casamento, que sempre aparece nos estudos que se faz sobre carreira científica. Obrigada. Eu que agradeço. e continuando, nós vamos ter a Iraima, Iraima. 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 É, acho que é Iraima, meu nome é indígena, venezuelano, então na Venezuela é Iraima. Deve ser Iraima. É, mas não tem, nem na Venezuela tem muito Iraima, que eu já fui lá toda feliz, achando que ia falar meu nome, não tem muita Iraima na Venezuela também. É igual o meu, Nilcea eu encontro vários, mas eu não encontro um Cristo que escreva o meu nome certo, Nilcea, sem ito. É, e não adianta, eu já pensei em mudar, porque toda hora ficar corrigindo não dá certo. Mas, Iraima, fala um pouquinho para a gente nessa perspectiva também que a Betina colocou um pouco se do ponto de vista das mais jovens, eu não sei se sou mais jovem não, mas não sei, não sei, certamente. Não sei, aqui na mesa. qual é a percepção que vocês têm desse ambiente? Evidentemente, não é para você responder só isso, mas é para ter isso como uma questão aí na tua fala. Obrigada, Nilcea e ABC pelo convite, então, acredito que eu tenha sido convidada porque, além de mulher, eu fui, eu recebi o Bolsa Auxílio L'Oreal, daquele foi a primeira vez que teve essa edição no Brasil, de jovens de recém-doutoras, então, talvez seja um pouco por isso, porque é uma iniciativa focada para mulheres na ciência, tem uma colega minha, a Solange, que vai falar mais tarde também, que nós fomos premiadas na mesma edição e também como, sei lá, posso me considerar jovem cientista, ingressando aqui, tentando estabelecer minha carreira científica na UFRJ e vendo o, quer dizer, os desafios que muitas mulheres têm encontrado. Então, tem coisas que eu acho que faz parte, isso já foi bastante discutido aqui, que o ingresso na carreira científica acho que está faltando um pouco, fortalecer a questão da política mesmo em divulgação científica, ter uma divulgação científica em todos os estratos, em todos os, desde o ensino fundamental, pelo ensino médio, até o ensino superior, que acho que isso foi discutido já um pouco aqui, então, não necessariamente focado para as mulheres, mas trazer esse interesse, então, tem até uma iniciativa do acadêmico, do Renato Cota, se eu não me engano, que é exatamente levar a academia para as escolas, então, você ter acadêmicos, a gente desenvolver pequenos projetos de pesquisa, coisas simples e que sejam interessantes para os alunos, então, acho que isso é fundamental, porque não adianta você pegar o aluno já na graduação e tentar trazer todo o que está cheio de disciplina, aquela correria, quer dizer, acho que tem que trazer, principalmente, para o público feminino, para as meninas, trazer esse interesse, e não necessariamente na minha área, que é das ciências da saúde, ciências biomédicas, que já naturalmente tem uma população feminina muito grande, mas para as ciências exatas, para as engenharias, ciências da computação, que entram aí também, então, isso aí falta, acho que trazer o brilho para essas meninas, lá no ensino fundamental, quer dizer, a gente sabe, todo mundo aqui, que o problema da educação brasileira é o ensino fundamental, se a gente não melhorar o nosso ensino fundamental, não tem como a gente esperar que o aluno entre super esclarecido na universidade, então, isso é bastante importante, então, e aí dentro disso, as FAPs, elas já têm uma política, assim, eu como jovem cientista da FAPERJ, a gente tem aquela obrigação, que na verdade é um prazer de ter três atividades ao longo do triênio em escolas de ensino médio, então, a gente vai, apresentam o nosso trabalho, tenta falar de uma forma mais dinâmica para atrair, então, e já consegui atrair alguns alunos para ganhar esse interesse, eu acho que isso, essa questão de levar a academia para a população, acho que isso é fundamental, para atrair tanto meninos quanto meninas, essa questão da desigualdade é uma coisa que acho que não foi muito comentada aqui, mas, aí uma opinião bem pessoal minha, quer dizer, apesar do Estado ser laico, nós vivemos numa comunidade extremamente católica, quer dizer, agora menos católico, mais cristão em geral por causa do fortalecimento do protestantismo, e é uma questão que é muito importante, porque isso vem de gerações e gerações onde a gente tem uma cultura, uma educação sociocultural que é católica, cristã, forte, e que isso tem um viés de desigualdade desde o início, então, a minha visão particular da religião sem ser debatida, da religião como ela nos é apresentada, é um pouco que deixa a mulher um pouco sempre naquele papel de suporte, de apoio, de mãe, da questão de apoiar a família, então, isso é cultural, então, é difícil de mudar a cabeça do brasileiro em relação a isso, essa é uma visão particular minha, que eu venho de uma família que fui, meus pais, eu tive uma educação completamente laica, realmente, mas a família do meu marido é católica, apostólica, romana, fervorosa, então, já quase fui queimada na fogueirinha lá, minha sogra, né? Coitada das sogras, não é, mas eu amo minha sogra, mas realmente, assim, ela não vai ver essa gravação, ela não vai ver essa gravação, ela não vai ver essa gravação, é, e existe, assim, isso é uma experiência minha, né? Que é a questão do que se espera de uma mulher, para uma minha família, eu sempre fui estimulada, eu, minha irmã, sou gêmea, o nível telino, mas, minha irmã é bem sucedida na área de ciências humanas, né? Eu, na minha área, meu irmão é de exatas, de informática, e os três, né? Estão bem aí, fazendo as suas carreiras, né? E, por exemplo, as mulheres da minha idade, da família do meu marido, que é uma família muito tradicional, nesse sentido, São, basicamente, elas ou têm um emprego, assim, não têm uma profissão, né? ou são donos de casa, muito felizes, né? Que elas foram uma escolha, mas também é aquela questão, isso foi escolha mesmo? Ou elas foram guiadas para aquilo, porque é o que se esperava delas? Então, eu acho que essa questão cultural é uma coisa importante, Que não é, claro que não somos nós aqui que vamos mudar isso, né? E, em relação à política, né? A divulgação científica, acho que isso é importantíssima, então, tem essa questão já das FAPs, Então, a academia, né? E a universidade tem ido um pouco mais ali para o ensino médio, permeando, acho que trazer esse interesse das meninas, esse tem que ser muito fundamental, realmente, no ensino fundamental, para elas verem que não é só elas serem bonitas, né? Serem, para conseguir um namorado que tenha condição, depois um marido, isso não é legal, isso não, assim, acho que não é isso que vai trazer a felicidade, né? Para essas, plena, vamos dizer, para essas pessoas, Não que eu acho que exista felicidade plena, Mas, momentos assim, e também tem a questão, né? Do apoio, aí a gente falando da ascensão, né? Que é o que eu penso, quer dizer, você entrar na universidade, ok, você tem um laboratório, ah, fui aprovada num concurso, mas como se manter, como você se continuar competitiva, uma vez que você tem uma família, né? Então, eu ainda não tenho, quer dizer, não tenho FIIs, mas estou... e não tenho fé, nem use de matar, nem me verão,